Filipinas, comboios suburbanos, autocarros e outros transportes públicos não operaram nas principais rotas, com a polícia a levantar barrigadas para restringir viagens devido a aumento de casos de Covid-19 que forçou a novo confinamento. Mianmar-líder Aung San Suu Kyi anunciou a intenção de concorrer a segundo mandato nas eleições de novembro, vistas como um teste à tentativa de reformas democráticas neste país do sueste asiático. Os Estados Unidos protestos em Portland, Oregon, foram declarados ilegais na noite segunda, quando manifestantes confrontaram agentes estaduais que assumiram o controle de agentes federais. Coréia de Saúl. Três neozelandeses morreram em deslizamento de terras provocados por chuvas torrenciais que destruíram a sua casa de férias perto de Saúl. Micronésia. Três homens foram resgatados de pequena ilha no Pacífico, depois lançaram pedido de socorro escrito na areia. Os três estavam desaparecidos há três dias, quando foram encontrados por equipas americanas e australianas. E aí E aí E aí E aí E aí